Estranha é chá, eu venho de Lúcia A minha mulher é tão fiel Não é chá, eu venho de Lúcia Pegar o céu Estranha é chá Eu venho de Lúcia 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 Jesus me foi Eu venho de Lúcia 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 Muita O Pé, Muita O Pé Lá é uma decisão e a divestidade Muita a vida, começa o tombe Vamos ver a outra classe, vai a gente tomar o pé Vai querer a outra classe Muita O Pé, Muita O Pé Muita o Pé Muita O Pé Muita a vida, vai a gente tomar o pé Muita a vida, vai a gente tomar o pé Muita o Pé Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL